Aqui pelos seus pré-candidatos, Alexandre Aleixo, Fabrício Lino, Gisele da Saúde, Guilherme Monarque, Inácio Garapa, Janaína Ferreira, Jete Santos, Josias da Lotação, Cátia Lígia, Quito do Mercado, Ladiel, Mazé do Espetio, Missa de Urbano, Nilcinho de Céu do Vento, Robson, Tio do Bacel, Tony do Perfume e Falklésia, representando o Partido Solidariedade nesta coligação da vitória, a diretora mulher do partido em Belo Jardim. Vamos receber a pré-candidata, Janaína Ferreira. Beija Marima, Beija Marima, Beija Marima, Beija Marima, Beija Marima, Beija Marima, Beija Marima. Boa noite a todos e a todas, né? É uma honra e um orgulho muito grande pra mim, junto com vocês, nessa batalha, né? Será uma batalha, mas nós temos a nossa frente, o Senhor dos Exércitos, e nós com certeza chegaremos lá. E eu queria, primeiramente, dizer adeus pela oportunidade, né? E a mim foi confiada, foi dado, né? Pra hoje poder estarmos aqui, falo em nome de todo o grupo de solidariedade, estarmos aqui pra concorrer ao pleito, para representar o povo. Agradecer a nossas famílias, agradecer aos nossos amigos, agradecer aos nossos grandes líderes, o irmão Salpílio, o doutor Gilbando, o doutor Maneco, e também agradecer a duas mulheres valorosas, Boegna e Luciene, que vocês estarem junto conosco. E eu queria deixar aqui pra vocês um versículo. Fica lá então, o verso 9, verso 2, que vai dizer Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o índio domina, o povo se alegra. Sabe o que quer dizer isso? Quem é justo, honesto, verdadeiro, sabe governar o seu povo. Mas o ímpio, o soberbo, o ambicioso, só quer dominar e oprimir o seu povo. Então que possamos todos nós juntos ser justos, uns com os outros, e com o povo de Belo Jardim. E eu quero também agradecer, nesse momento, aquele ao qual nós estamos aqui, ao Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de pedir pra todos vocês, que todos aqui eu sei, que crer num só Deus, seja católico, seja evangélico, que nós possamos nos colocar de pé, curvar as nossas cabeças e orar um Pai Nosso, a oração que Deus nos confiou e nos ensinou. Porque esta campanha está consagrada ao Senhor dos Exércitos, aquele que tudo pode e que vai à nossa frente. Oremos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero dizer aqui que somos todos 25. Aê, Janaína Ferreira. Ela é diretora mulher do Partido do Solidariedade.